Eu te jurei, amei, te fiz feliz, esperava de qualquer uma menos de você Eu me entreguei, mas bem que falam que só aprendi a dar valor depois que perder Agora sempre chora e fica na memória que essa traição eu não vou perdoar E com cara de boba ainda me pergunta, será que podemos recomeçar? Foi traição, foi traição, não venha com desculpas, partiu meu coração Foi traição, foi traição, conviva com essa culpa, mas que enganação Foi traição, foi traição, não venha com desculpas, partiu meu coração Foi traição, foi traição, conviva com essa culpa, de destruir a nossa relação Agora sempre chora e fica na memória que essa traição eu não vou perdoar E com cara de boba ainda me pergunta, será que podemos recomeçar? Foi traição, foi traição, não venha com desculpas, partiu meu coração Foi traição, foi traição, conviva com essa culpa, mas que enganação Foi traição, foi traição, não venha com desculpas, partiu meu coração Foi traição, foi traição, conviva com essa culpa, de destruir a nossa relação Foi traição, foi traição, conviva com essa culpa, mas que não acusações Ou seja traição, conviva com essa culpa, sim, ou seja traição, quando acusações